Estamos a menos de dois meses da temporada de verão, época em que Itapema recebe milhares de turistas que lotam nossas praias e o comércio. Mas junto com esse enorme número de visitantes, vem também a preocupação com a segurança das nossas praias. Essa semana a Câmara de Vereadores fez diversos pedidos nesse sentido e nós aproveitamos para conversar com os bombeiros para saber quais medidas preventivas estão sendo aplicadas no nosso município. Itapema conta com dez postos de guarda-vidas fixos, mais oito avançados. E durante a alta temporada, conta com uma equipe de 60 bombeiros civis por dia, auxiliando os militares na função de zelar pelas vidas na praia. Durante a temporada de verão, o projeto Golfinho, principal programa de prevenção dos bombeiros, atende cerca de 150 crianças, ensinando a elas os perigos do mar, o que fazer em caso de emergência, o significado das cores das bandeiras nos postos, em um curso que dura três dias por grupo. O comandante de Itapema, Rodrigo Chardong, fala sobre o trabalho de prevenção no município. Com a prevenção feita lá na faixa de areia e outra feita com os projetos sociais e um exemplo deles é o projeto Golfinho. Então, lá na faixa de areia, a gente sempre pede que as pessoas, quando chegam na praia, procurem o posto de guarda-vidas. Lá no posto de guarda-vidas, ele vai ver um banner explicativo falando sobre a questão da bandeira, as cores da bandeira, os locais sinalizados, os locais perigosos, que conversam com o nosso guarda-vida. O nosso guarda-vida está ali pronto para prestar todas as informações sobre aquela praia, quais os locais perigosos, qual o melhor local de banho, como estão as correntes naquele dia, isso é extremamente importante. O projeto ainda não tem as datas definidas para o início do curso, mas o Corpo de Bombeiros anuncia nas suas redes sociais. A maneira mais fácil hoje de se inscrever é através do nosso Instagram ou através da página do Corpo de Bombeiros. O nosso Instagram, se a pessoa verificar lá, ele tem um link lá na bio, e esse link é o link da inscrição. Geralmente ali próximo dos meses, agora no final do mês de novembro, principalmente ali metade de dezembro, a gente começa a divulgar as datas, então é só o pessoal ficar de olho lá, fazer a inscrição. E geralmente tem mais demanda do que oferta, esse ano nós vamos oferecer cinco turmas, nós vamos fazer cinco turmas com 30 vagas, então a hora que a gente começar a divulgar é só o pessoal entrar no link lá e fazer a inscrição. Para melhorar ainda mais o trabalho do Corpo de Bombeiros, a Câmara trouxe algumas solicitações essa semana. O vereador Alexandre Chepa pediu a implantação de um posto guarda-vidas no canto da praia. Para ele, a construção dos moles irá aumentar ainda mais o número de banhistas na região, sendo essencial a construção de mais um posto. O vereador Alexandre Chepa pediu também que por meio da FUNREBOM, Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar, a Prefeitura forneça binóculos profissionais, além da revisão de todos os itens de segurança para deixar os guarda-vidas bem equipados. Já o vereador Jean solicitou a implantação de painéis digitais nos postos guarda-vidas, com o objetivo de transmitir informações importantes de forma prática à população. E o vereador Vanderlei Silva solicitou um sistema de proteção nos moles da cidade, com placas de sinalização dos perigos e limites de circulação.